Já já há muita chuva aqui em Alto Alegre do Maranhão, tempo nublado, você está vendo aí nas nossas imagens. Nós estamos aqui na Rua do Comércio. Hoje, 26 de Março de 2018, nessa tarde maravilhosa, a gente fazendo esse pequeno vídeo para vocês aí, prometendo muita chuva na cidade, você está vendo aí, já começou a serenar, começou a chover, já já vai cair água na cidade. E essa é para o nosso canal no YouTube, canal da Cidade Alegre. Boa tarde aí para vocês, curtindo esse vídeo maravilhoso. É fantástico! Tchau, tchau. Tchau, tchau.